E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Alteus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Estamos aqui pra continuar o nosso Liga Master com o Milan e vamo que vamo reerguer esse gigante moleque. Mano, a gente tem que fazer acontecer, tá ligado mano? Se a gente fez acontecer com Ars, não, a gente vai fazer acontecer com o Milan também. Então, vamo que vamo. Bom, e como prometido no episódio anterior, hoje a gente vai ter episódio raiz, só com jogos, tá ligado? Sem negociação, sem nada, só jogando nossas partidas felizes. Então a gente vai jogar com o Trulesce, Brecha e Ralas Verona. Talvez a gente jogue um quarto jogo, vai depender de quanto tempo vai demorar pra desenrolar todas essas partidas aí. Tá bom, então já vamo logo pra primeira partida que eu não quero enrolação. Calma aí, antes disso, eu acho, deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, editar número de jogadores. Eu tinha esquecido de editar os números de jogadores, então vamo editar agora. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar o Rodrigo, o K7, o Pulisic, K11, a 9, o Haaland. Acho que é isso. Como eu não contratei tanta gente assim, eu não vou ficar mexendo muito em quem já tá. Aqui, esse Pablo Fornaus aqui. Eu vou colocar K8, desse Daniel Olmo. É que eu não quero mudar em quem já tava, tá ligado? O número de quem já tava jogando aí no time, eu não quero mudar. Quero deixar a numeração um pouco mais próxima da realidade deles já aí. Tá bom, por enquanto assim tá bom, eu acho que... Tá ótimo. Deixa eu mexer nesse time aqui, vamo ver o que dá pra nós fazer aqui. Bom, acho que o time tá bom. Tá um time interessante. Rezar pro Ibrahimovic fazer um hat-trick. E vamo que vamo, velho. Calma, deixa eu mudar esses uniformes aí, que eu não quero ter caô. Ó, vou deixar os uniformes assim, que aí não tem nem como passar perto de confundir. Se você ainda não deixou aquele like, mano, já deixe seu like. Se inscreva no canal se não tá inscrito. Seu primeiro vídeo aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Matheus e eu trago o PES 2020 todo dia aqui pra vocês. 7h30 da noite, tá bom? Então um dia tem uma estrelata, outro dia tem ligamassa. Então se você quer fazer parte de tudo isso que tá acontecendo... Mano, se inscreve no canal, passa aqui, confere as playlists, os vídeos que eu já postei. Acredita, vai curtir, vai gostar. E espero te encontrar nos próximos episódios também, tá bom? Minhas redes sociais vão estar tudo aqui na descrição. Instagram e Twitter. Eu uso bastante essas duas redes sociais. Instagram principalmente pra divulgar quando sair vídeo novo. Então é um lugar interessante pra você me seguir e acompanhar o que tá acontecendo aqui no canal. Certo. Estamos no San Siro. Vamos embora. É isso aí. Quase tudo pronto pra começar o jogo. O árbitro tá esperando dar o horário. Vai começar o jogo. O juiz arruma o cromómetro. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Opa. Não, não, Tadit. Não, tava colocando pra você ir pro lado. Não pra frente, brother. Não pra frente, brother. Dá pra bater no gol. Vamos, Ibrahimovic. Vamos, Ibrahimovic. Vamos, Ibrahimovic. Te desviou na zaga. Ai, meu Deus. Ó. Não. Ah, mano. Como assim o Ibrahimovic tá cobrando esse canteio? Não, não. Isso é errado. Eu só vim reparar depois que eu já tinha apertado o bolinha. Xingou bem. Foi pro fundo. Cruzamento feito. O bolinha não. Não é o B porque eu uso o controle de Xbox. É porque a bolinha, tá ligado? É intrínseco na nossa cabeça. Não, mano. Que isso, Tadit. Você tá errando tudo hoje, velho. Mais vezes o gol. Tá errando mais vezes o gol. É isso aí, mano. Respeita. Errou, mas tá errando mais vezes o gol, mano. Então tá bom, mano. Não tá muito bom não, mas beleza. O que importa é que fez o gol? Um gol meio chorado do Milan aí, né? Olha lá. Não sei bem. Olha. Valei, meu Deus. Tá bom, né? Gol é gol. Não dá pra reclamar muito, não. O negócio é jogar aí o jogo e aceitar o gol. Chorado ou não. Não tem nada a ver com isso. Entendeu? Segue o baile aí e tá lá dentro. O gol do Tadit. Tadit é o nome dele. Tadit. Bora. Logo no começo do jogo, não sofreu a pressão, como é natural, e conseguiu abrir o placar. Ah, Rodrigão. Na moral, Rodrigão. Cadê a Velô, mano? Eu tratei você achando que você ia ser o veloz do meu time. O velocista. Ibrahimovic faz o jogo com o Ibrahimovic. Ibrahimovic. O Rodrigão, achei que o Rodrigão ia conseguir roubar essa bola aqui. Acho errado, otário. Vamos, Ibra, vamos, Ibra, vamos, Ibra, vamos, Ibra, vamos, Ibra, vamos, Ibra, vamos... Eu sou perto. Opa, peraí, que dessa vez não vai ser o Ibra, não. Porque o Lucas Paquetá, que o Lucas Paquetá bate escanteio bem. Perigoso. É um veneninho o escanteio do Lucas Paquetá. Ah, saiu total pra fora. Bom, termina o primeiro tempo com 1x0 pra gente. Agora pro segundo tempo, tenta fazer mais umzinho, que aí fica com top na partida. Vai ser que é nice. Opa, não, 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 não. Que isso? Ibrahimovic vai chutar. Não conseguiu, Rodrigo, Rodrigo. Teve desvio essa bola, não teve não. Não, mentira que essa bola saiu torta desse jeito, mano. Que isso? Os caras do meu time não foram na bola, os caras estão com medo da bola. O que que é isso? Não, 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 time. Sai daí, boa. Não, mas aí saiu jogando aqui tudo errado. Pelo menos a bola não tá mais no ataque dos caras. Porque os caras estavam lá, mano, pressionando no ataque, velho. A gente não conseguia sair jogando. Já bem, é isso. Tadit. Tadit, Pulisic, Ibrahimovic. Paquetá. Paquetá. Olha que boa troca de passos. Ai, mano. Por que que o Rodrigo não ganha uma, mano? Caraca, o que aconteceu com o Rodrigo? Ai, Paquetá. Olha pra área. O cara deu uma porrada no Rafinha, mano. Ai, que zoado. Colocar o Tadit pra cobrar essa falta aqui, vai. Vamos, Ibra. Vamos, Ibra. Aí, da cima, tá por sacanagem. Mais um escanteio. Vamos ver quem vai cobrar essa. Seu Biglia. O Coutinho bateu. O goleiro defendeu. Boa defesa do goleiro. O goleiro defesa do goleiro do Conte. Vou colocar o Biglia aqui de novo. Bate essa. Seu escanteio aqui. Ninguém sobe. Parabéns pro meu time. Tadit. Bateu pro gol. Tadit. Achei que ia ser mais um gol do Tadit. Ia ser um golaço. Fica ligado. Fica ligado então na sequência. Uma alhação. Vidas brasileiras. Uma alhação. Tá ótimo, né? É o que tem pra hoje, velho. Não tem como exigir muita coisa, não. É o que tem pra hoje. A gente ganhou também do Ralas Veronas. Então a gente segue aqui nosso baile. Atrás do Sassuolo e atrás da Atalanta e do Roma. Pronto. Tá beleza. Tá beleza. Vai dar pra recuperar isso aí. Relaxa. Relaxa, bro. Tem que ficar relaxado, mano. Tem que ficar relaxado. Se acomodando, tá. Tem que ficar relaxado, mano. Tem que ficar relaxado. A gente joga contra o Brecha. Fora de casa. Perigo. Isso é um perigo. Abertura da Liga, capítulo 3. O que é que você quer? O começo não está ruim. Precisamos me amejar mais alto. Vamos vencer mais partidas. Pô, eu sou o Ronaldinho Gaúcho, mano. Pelo amor de Deus, mano. Vamos embora pra partida. Vamos embora pra partida. Bom. Time escalado. Um time. Tá, calma aí. Só esse lateral aqui eu não tinha vendido ele. Ou eu tava querendo vender ele. Eu tava querendo muito vender ele. Não consegui. Tudo bem. Acontece. Vou colocar esse outro lateral aí porque é bem melhor. Bom, é isso, né, mano. Então bora dar início. Vamos tentar ganhar mais uma. Mais três pontinhos. Vamos que vamos. Foco na missão, irmão. Estamos em Camp. Aí no estádio Mario Higa Mori. Mori, Rick, mori. Bora. Opa, boa, Ibrahimovic. Vale a pena conferir. Vai ser um jogão. O passe nem era passe adiantado na frente que eu queria dar, mano. Eu queria dar o passezinho curtinho ali pro Ibra. Pro Ibra não. Pro... E aí na passe do... O Ibra tava com a bola. Foi boa a bola, hein. Bem na jogada individual. Você fora... Você fora... Que isso, já? Mas já? Caraca. Os caras começaram como? Os caras começaram focados. Uma testada. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Usou a habilidade. Tocou boa bola. Ficou de frente. Limpou por dentro. Ai, mano. Como que eu perdi esse gol, velho? Como que eu perdi esse gol, mano? Eu não acredito nisso, não. Vamos. Eu quero Ibrahimovic fazer esse gol de cabeça, hein. Eu falei... Eu falei o quê? Eu falei que eu quero Ibrahimovic fazer esse gol de cabeça, velho. Tá lá ou não tá? Tá lá ou não tá? É lógico que tá. Aqui, ó. Eu sou Ibrahimovic. Rapaz, respeita a minha história. Eu falei o quê? Eu quero o Ibrahimovic fazendo esse gol de cabeça. Tá lá. Eu respondi na mesma moeda. Os caras fizeram um gol de cabeça em mim. Eu fiz um gol de cabeça neles. Porque eu sou assim, entendeu? Olha lá. Respeita a minha história. Vocês respeitem a minha história, que eu sou o Milan. Vocês respeitem a minha história. Vocês querem... Mano, eu não vou nem falar nada pra vocês, viu, brother? Eu não vou nem falar nada pra vocês, brother. Voltou pra fazer o corte. Bora. Solta lá na frente. Era bem nessa frente, né? Era mais pro Ibrahimovic. Mas roubou a bola aqui, o Samu Castelheiro. Olha aqui. Bateu pro gol. Não, cara. Esse maluco perde muito o gol, velho. Eu ajeitei o corpo certinho pra bola ir no canto. Vocês viram ajeitando o corpo pra bola ir no canto. Eu não acredito nisso, velho. Ai. Bora. E a bola tá em jogo neste segundo tempo. Bora, 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 bora. Eita. Falta aqui, juizão. Falta aqui, juizão. Olha que boa a troca de passos, ó. Que isso? O que foi isso, Samu Castelheiro? Manda a bola pra longe. Paquetá. Rafinha. Rafinha. Chegou o perigo. Ai, até que o perigo conseguiu fazer o gol. Mano, eu nem narrei esse lance. Porque eu falei, ele vai perder esse gol de novo. Mas não, conseguiu fazer. Bela. Que tapa do Rafinha. Rafinha dá uns tapas de qualidade, hein, moleque. Que isso, hein. Dá uns passes, assim, tipo... Bom demais. Uns tapas de qualidade mesmo. Viu o jogo! Isso aí. Que é Milan, rapaz. Respeita o meu Milan. Ó, mano, o tapa do Rafinha. Se liga, mano. Tapa de qualidade mesmo. Olha lá. Toma. Achou o espaço. Bela, vamos. Bora. Bora que nós estamos ganhando. Bora que nós estamos ganhando. Não, não, não. Que posto foi essa, Zaga? A minha Zaga chegou e falou para os caras. Olha, irmão, vocês querem empatar o jogo? Podem empatar. Eu deixo. Foi bem um aspecto. Foi isso que esses caras fizeram. Perdeu a bola. Mas recuperou. Rafinha. Samu Castelho tentou dar um passe para o Ebrahimovic. Não deu certo? Claramente, né? Não deu certo. Todo mundo viu. Lógico. Calma, mano. Precisa ficar nervoso. Eita. O Balotaria aqui apertando o meu zagueiro. Precisa ficar nervoso. Pensa, pensa, estica a bola. Táculo de defesa do goleiro. Ah, mano. Falta cinco minutos para acabar. Ah, eu vou jogar aqui na cautela, mano. Vou avançar se der para avançar. Tipo, agora não dá. Lascou muito. Eita, velho. Já pensou se isso daí era gol? Meu sem querer. Mas o que importa é que a gente ganhou. 2x1 para nós. Três pontinhos. Dois resultados positivos na sequência. Tá bom. Quer dizer, não tá bom. O Milan não tá jogando bem. O que importa é que tá ganhando. Mas bem não tá. Olha, a Juventus perdeu para a Fiorentina, cara. Olha só. Eu tô a um ponto do Sassuolo. Com nove pontos, tô empatado com o Lázio, Roma, Atalanta. E com o Napoli. Então, né? Saca, né, mano? Eu tô melhor do que a Itardimila, que é a Juventus. Tô empatado com o Roma, que ganhou de mim. Então, a gente tá no caminho certo, aparentemente. Vitória contra o Brecha. Ah, negociação com o Sayliani. Ah, aquele lateral lá, que eu achei que eu tinha vendido, mas não tinha vendido. Só tava negociado. Quer dizer, está sendo negociado. Ah, eu quero contratar o Salmo Castelero aí. Esse cara aqui, quero contratar ele por empréstimo de seis meses. Ah, eu vou aceitar o empréstimo dele. Bom empréstimo. Isso aí. Bom, então bora. Bora lá, bora dar início. Quer dizer, vamos ver o time aqui primeiro, né? Bom, a priori, esse time aí tá bem interessante. Acho que dá pra gente buscar um resultado positivo. Dá pra gente fazer nosso futebol acontecer, moleque. Então, bora lá. Vamos buscar mais três pontinhos hoje. Opa, já estamos aí no San Siro. Já estamos em quem? Oi, muito boa noite. Pra você ligado na Globo, estamos em Milão, na Itália. É verdade. Quase tudo pronto pra começar o jogo. O árbitro tá esperando dar o horário. Vai começar o jogo. Tem que ficar esperto com esse Ralas Veronas aí. Bateu no Juventus com esse Ralas Veronas aí. Tá em jogo. Na rodada anterior. O jogo sempre com um vitorioso. O corte feito. Mais uma bola esticada. Bateu pro gol. Bateu pro gol. O Tadit. Achei que o Tadit ia fazer o gol. Espetáculo de defesa do goleiro. Nossa, eu fui pego de surpresa com esse Tadit aí. Estou indo pro gol aí. Salanoglu, vai. Vou colocar o Salanoglu pra cobrar essa falta. Eu espero o Ibrahimovic cabecear nessa bola mais uma vez. Ah, o goleirão saiu. Não deixou. Falta marcada em cima do Pablo Fornaus. Que isso, mano. Eu não dei passe, mano. Ai, mano. E a falta, mano? Ah, velho. Isso daí não foi um passe, mano. Ibrahimovic foi pegar a bola de enxerida. Ah, mano. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Foi nem um passe, mano. Ele tinha que ter marcado a falta, mano. Joga longa lá pro campo de ataque. Ele ia fazer o gol. Levanta, Salanoglu. Levanta. Ibrahimovic faz o passe mais longo e foi bom o passe. Para de ficar chorando, brother. Olha lá. Atrasou o meu lado, bicho. Caiu, levanta. Não foi nada. Levanta, bicho. Vai ficar caindo no chão fazendo o quê? Draminha? Não faz draminha, não. Caiu, levanta. O juiz não marcou nada. Levanta e segue o jogo. Pare de ser otário, mano. Foi boa a bola, hein? Chegou perigosamente. Se a gente tomar esse gol, a culpa ia ser dele. Pô, aquele lance tava tudo aberto pra nós fazer o gol. Se aquele cara não enrola, mano. Pra levantar do chão, mano. Olha que boa a bola. Pra só levantar do chão, mano. Era só isso. Mano, eu não tava pedindo muito pra ele. Tava pedindo pra ele ficar em pé e correr. Pra ele fazer o trabalho dele. Ele é pago pra isso. Pra ficar em pé e correr dentro de campo. Ai, filha lá da mãe. É boa? Não. Assim que vocês saem jogando, né? Nossa, beleza essa lá no Globo. Beleza. Acertou. Você acertou o passe. Esse é o camisa 10 do Milan. Só aí dá pra entender por que o Milan tá nessa tristeza toda. Ah, o Milan não ganha título. O Milan não ganha título. Não sei o quê. Vai ganhar título como? Que o Salah Noglu, camisa 10 do... Mano, camisa 10 do time é o Salah Noglu. Vai ganhar título. Na moral, desse time do Milan só vai sobrar o Paquetá e o Ibrahimovic. Eu vou trocar todo mundo. Ai, o boleiro também. O boleiro fica também. Mas o resto, meu parceiro, eu vou trocar todo mundo. Não vai sobrar um. Sabe qual é a realidade? Os jogadores que estão jogando no Milan? Não são o nível Milan, mano. Não são o nível medíocre, mano. Não são o nível do Milan. Da grandeza do Milan. Essa que é a verdade, mano. E pronto, velho. Nenhum jogador aí é grande, difícil de carregar a história que o Milan tem, mano. Bateu para o gol. Bateu para o gol. O Salah Tadente. É isso aí. Mais um gol dele. Tem que respeitar a história do cara. Deixa eu ver aqui. Não, nada não. O celular vibro ali. Em vez de eu pegar o meu celular para ver o que era, olha aqui no reloginho, né? Ha! Boys! Bem, é isso aí. Mais um gol do Tadente. Aí foi. Pode salvar a gente. O improviso. O improviso. Foi brigar com o zagueiro, mano. Brigou bem. Bom de briga. Fez o gol. Bom de briga. Um a zero. Resta agora a consequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol? Faz o lançamento. Para uma partida ser bem jogada. Na moral, mano. Se esse Milan, mano, de hoje em dia tivesse a grandeza do Milan de antigamente, era para o Milan estar pelo menos um dos grandes jogadores do futebol mundial hoje, tá ligado, mano? Porque o Milan sempre foi esse time que sempre teve as grandes estrelas do futebol, mano. Era a Kaká, era o Alexandre Pato, que era uma grande promessa do futebol. Era todo mundo, mano. Steven Tchenko, Dida, tá ligado, mano? Quem que você olha nesse time do Milan que é uma grande promessa do futebol? Ninguém, mano. Não é nenhuma realidade do futebol. Era já para estar pelo menos com o Mbappé aí no time, esse Milan. No mínimo, mano. No mínimo. Pelo amor de Deus, mano. Não tem nada esse Milan, velho. Aí a aposta do Milan foi quem? Foi o Ibrahimovic. Finalzinho de carreira e pronto, mano. Só para dar um hype no time, sei lá, alguma coisa. Mas na aposta do lançamento. Se fosse em outras épocas, quem tinha contratado o Cristiano Ronaldo era o Milan, não a Juventus. E ponto, mano. Essa que é a verdade, entendeu? Olha, o Milan tá perdido, velho. Tradit tentou escar o chute aí. Tradit. Afasta, joga para longe. Tem até espaço para cruzar. E joga! E tá lá dentro! Tradit mais um! Tradit mais um! 2 a 0 mil. 2 gols de Tradit. Traditson. Marcou 2 gols. Traditson. Eita. Eu nem falei com você, filha. Eu nem falei com você. Eu nem falei com você. Tá tudo no gol! Baixa a bola aí. Já que vem no gol do Traditson aqui. Tá louca? Aí, ó. Belo gol do Traditson. Era pro Ibrahimovic estar ali no meio, né? Mas tudo bem. Mas tudo bem. Não tava? Tava o Traditson. E aí o Traditson faz. Aí o Pablo Fornaus vai sair. Vai entrar o Paquetoso. 2 a 0 pra gente. Ah, esse daí a gente ganhou bem esse jogo aí. Nesses três jogos, esse daí acho que foi o melhor. Opa! Bela! Ai, mano. Se essa bola... Se esse cruzamento passa, o Ibrahimovic ia fazer certeza esse gol. Outra bola lançada. É, ficou apertado e acabou se complicando. E agabou-se mais três pontinhos pra gente. Foram três pontinhos seguidos. Três resultados positivos. É, você agora pode jogar no nível lenda. Aí, ó. Pra quem em algum momento duvidou que eu estava jogando no nível estrela... Tá aí. Igual com o Arsenal. Que em algum dos momentos lá eu desbloqueei o nível lenda pra provar que eu tava no nível estrela. Eu estava jogando aquela ligamassa com o Arsenal nível estrela. Tá ligado? Então, tá mais do que provado que mais uma vez eu tô jogando no nível estrela e tá aí desbloqueado o nível lenda. Tá bom? Respeita a minha história, filho. Respeita a minha história. Oh, yes. Bom, estamos empatado com o Roma agora e com o Napoli com 12 pontos. Então, estamos beirando a primeira colocação. Com a grande vantagem em cima da Juventus. Vamos ver como é que vai suceder esse campeonato. Pô, tô com 35 minutos de gravação. Ah, vou arriscar mais um, hein, mano. Vamos aí jogar contra a Fiorentina. Deixa eu ver. Milan, surge o novo talento, que é o Pablo Fornaus. O Big... Tá bom. Conte totalmente recuperado. Ibrahimovic, Bigliss, Amor Castilejo e mais um jogador, um dos melhores. Tá bom. Bora jogar contra a Fiorentina. Fiorentina. Florentina. Ó, o RBI tá ali, que eu já vi o RBI lá. E aí, mano? Bom, time bem escalado. Tá jogando o Ibrahimovic e não tá jogando o Haaland. Porque o Ibrahimovic tá setinha pra cima, ó lá, mano. Então, ele vai ser muito mais importante pro time do que o Haaland. Ele pode entrar no segundo tempo e tal e fazer o foot dele. Mas nesse exato momento, né, Ibrahimovic titular. Bora. Bora da início. Vamos buscar. Já pensou a gente conseguir mais três pontinhos, bicho? Histórico. Quatro partidas em seguidas. Bora, 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 bora. O próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo. Vale a pena conferir. Vai ser um jogão. Foi boa a bola, hein? Boa a bola. Ah, mas aí o Ibrahimovic teve que sair da... Vai e faz o corte. Vai e a Ibra. Ele vai falar, essa jogada não foi boa porque fez o Ibra sair da área, né? Não é a função dele. Não gosto do Ibra fora da área. É nele a bola. Boa, Rodrigo. Boa. Parabéns. Nossa, incrível. Opa, Paqueta chutou pro gol. Se vai era gol, hein? Ó, o cara se assustou com o Ibrahimovic aqui. Foi? Ibrahimovic encostou no cara. O cara já soltou a bola pra lateral. Ficou assustadinho. Foi? Ficou assustadinho. Ibrahimovic encostou no cara. Foi pro fundo. Ibrahimovic encostou no cara. Ai, mano. Estava na dele, mano. Era... A dele, mano. Style Ibra aqui. Plau. Era pra ter feito, Ibra. Cáceres. Ah, mentira, mano. Mentira que saiu dessa falta aí, mano. Mentiroso. Mentiroso. Safado. Salafraio. Bandido Ladrão É esse juiz aí Você não me conhece Eu sou bandida Acabou o primeiro tempo Acabou, 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 acabou Acabou-se o primeiro tempo 0 a 0 Bora Então bora pro segundo 0 a 0 o primeiro tempo Ninguém está vencendo O show do intervalo Vamos ir pra Imovich Mentira 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 Cadê o Paquetoso Que eu quero de novo O Ibra subindo nessa bola Pra fazer o gol de cabeça Não subiu, né Ibra Rodrigo Goleiro de novo, mano Tá de sacanagem esse goleiro já Na moral, esse goleiro não tem essa habilidade toda, não Não tem, não é possível Coloca o Tadit agora pra cobrar essa Vamos ver se agora o Ibrahimovic sobe nessa bola Ah, na mão do goleiro aí também complicou pra mim Vamos rápido Ibrahimovic Ah, Ibra Você também não tá fazendo o que você tem que fazer, brother Você tem 77 metros de altura pra quê? Pra ficar olhando a bola vindo e não fazer nada? É isso? Tá de sacanagem, né Ibrahimovic? Aí não, mano Aí não Aí não complica muito A 15 minutos Policite Ibrahimovic Nossa Conseguiu fazer a parede certinho, Ibrahimovic Parece que esses 3 metros de altura Não tá servindo de muita coisa, não Você não consegue pular pra cabecear Você não consegue fazer uma parede Não consegue usar a força física pra fazer uma parede Eu não tô te entendendo, mano Olhou pra cabeçada perigosa Ui, se eu tome esse gol agora Eu ia ficar chateado, bicho Eu ia ficar chateadaço Se eu tome esse gol agora Que isso, mano Olha isso, mano Nos últimos minutos Os caras resolveram que agora é a hora de jogar Entendi A abertura não foi boa Nada boa Nada boa Bom, terminou 0x0 Terminou 0x0 a partida E neste momento O árbitro apita Fim de jogo Foram 4 resultados Não tão ruins, tá ligado? Foram 3 bons E um mais ou menos Bom, continuamos atrás do Napoli Mais empatado com o Roma e com o Aladio Então é isso, mano Não tamo mal no campeonato não, velho Dá pra acreditar ainda que vai dar bom Vai dar bom, pô Vai dar bom A gente vai ter um jogo aí contra Sei lá que time é esse Mas aí vai Oferta pelo Pepe Reina Surge o novo talento Renan Lodi Não sei o que Pá Juve Stabia Não sei nem que time é esse Mas enfim, cara Esse episódio aqui Vai ficando por aqui Jogamos 4 partidas hoje, mano Conseguimos 3 vitórias 1 empate Eu acho que, né Foi uma boa sequência Pra dar Credibilidade pro time Pro time tentar engrenar, tá ligado? E daqui pra frente Tentar subir na tabela E conquistar Seus objetivos Uma classificação pra Champions League É o objetivo, né mano Ganhar Lógico Esse campeonato italiano Seria uma boa Porque É uma temporada Que a gente tá jogando Só duas competições A Copa Italiana e A Liga Italiana Não estamos jogando Na Champions League Aparentemente E a Champions League A gente vai jogar Ano que vem Na temporada que vem Caso a gente consiga se classificar Então o objetivo seria Se classificar Juntamente sendo campeão Porque aí na próxima temporada A gente tenta dar um foco maior Na Champions League Em vez de ir pra Liga Tá certo? Então é isso aí, mano Espero que vocês tenham curtido Se gostou, tá ligado, mano Deixa aquele like Se inscreve no canal Se não tá inscrito Ative o sininho das notificações É vídeo novo todo dia 7h30 da noite aqui no canal Não esquece de deixar dicas Aqui embaixo de contratação Que nos próximos episódios Estaremos procurando Mais uma vez alguns nomes Visando que precisamos Reforçar muito Esse time do Milan Tipo mudar Quase o elenco todo Tá ligado? Então A gente tem um trabalho árduo Aí pela frente Tá certo? Então é isso aí, mano Muito obrigado pela presença Muito obrigado Obrigado pela força Tamo junto Eu não tenho nem como agradecer Cara O primeiro episódio Do Liga Massa com o Milan Bateu recordes E recordes Cara De like De visualização Em menos tempo De tudo, mano Muito comentário Muito like Acho que é um dos vídeos Que mais tem like Um dos vídeos Que mais pegou visualização Muito obrigado Fundo meu coração Por todo esse apoio Que vocês me deram Tá bom? Então é isso aí Eu sou o Matheus E eu fui